Olá amigas e amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal e hoje eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu com a minha rosa do deserto. É trágico, mas a gente vai reverter essa situação. Eu vou te mostrar imagens de como estava a minha rosa do deserto. Chegou a primavera, ela começou a florir, ela estava muito bonita. Como vocês podem ver aí, uma postagem que eu fiz no Instagram. Olha só, toda florida, vários botões para abrir. Uma beleza, ela estava muito bonita mesmo, chamando a atenção de todo mundo que passava na rua. Ela estava florida, eu estava fazendo tudo normal, e aí eu comprei, sabe o que? Isso aqui que eu vou mostrar para vocês, comprei essas pedrinhas aqui ó, sabe aquelas pedrinhas que você coloca nos vasos, tá? Comprei essas pedrinhas. E essas pedrinhas, ah meu Deus, que coisa bonita, eu comprei essas pedrinhas e eu disse eu vou colocar em vários vasos. E aí comprei esse saco aqui cheio de pedrinhas, para colocar nos vasos, para deixar uma beleza melhor. E aí adivinha? Minha rosa do deserto estava muito bonita. Vamos ver o que aconteceu? Olha só, olha só como ficou a minha rosa do deserto. Dois meses foram suficientes para que minha rosa ficasse nessa situação. Nossa, os botões que ela estava para abrir, sequer abriram. A planta começou a morrer, começou a morrer, começou a morrer, eu colocando a mesma quantidade de água que sempre foi, eu fazendo tudo direitinho, mas o que prejudicou a minha planta? Essas pedrinhas ó, essas pedrinhas começaram a destruir minha planta. Aquele mesmo material do mármore é o material dessas minhas pedrinhas aqui. E eu, leigo, não sabia que ia destruir a minha planta, comprei, coloquei nela e aqui está o resultado. Isso serve de lição para cada um de vocês que saiam por aí comprando plantas, que já tenham essas pedrinhas, para vocês terem muito cuidado, tá? Nem todas essas pedrinhas são da mesma, que eu posso dizer, são iguais, tá? Tem umas que realmente servem para a planta, como a perlita, que serve para a planta realmente trazer umidade. Mas aquelas pedrinhas que são coloridas artificialmente, outras pedras que não são para beneficiar a planta, são apenas para decoração, elas vão matar a sua planta se você não tiver cuidado. Eu queria te dizer, inclusive, que às vezes, quando a gente vai até na sementeira, às vezes a gente já compra rosa do deserto, cactos principalmente, suculentas também, a gente já compra o vazinho, às vezes até pequeno mesmo, com essas pedrinhas. Então a orientação é, chega em casa, retire. Retire também pedrinhas coloridas, tá bom? Retire porque elas não fazem bem para a sua planta. Vamos entender passo a passo agora o que é que eu vou fazer para reverter essa situação da minha rosa do deserto. Primeiro lugar, eu vou retirar todas essas pedras. Então o primeiro passo é tirar todas essas pedrinhas e vamos tirar a terra também. O que acontece? Essa terra, a terra das plantas, o substrato, que é essa montagem que a gente faz aqui, essa terra que a gente prepara, ela é na verdade para ajudar os micro-organismos que vivem na terra, que precisam estar aqui para que a planta se desenvolva. Agora já estou no processo de tirar a terra, tá? O que é que acontece? Essas pedras, elas mataram os micro-organismos, destruíram os micro-organismos e a química que ela vai soltando na terra faz com que prejudique não só esses micro-organismos, mas também a planta que deixa de absorver os nutrientes. Por isso que o trabalho da gente é, além de tirar as pedras que estão em cima do solo, em cima do substrato, a gente vai retirar toda a terra que já está contaminada pela substância da pedrinha, e a gente continua tirando aqui. Olha só que bonita! Olha! Eu vou te ensinar como é que a gente vai cuidar para que a planta se desenvolva mais uma vez, para que a planta fique bonita de novo, porque há como recuperar essa situação de estresse que ela está vivendo. Ah, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, tá? Que eu estou fazendo exatamente várias experiências para te mostrar o que dá certo e o que dá errado nesse universo das plantas, mas nesse universo caseiro que a gente resolve plantar, que a gente resolve testar, que às vezes dá certo, às vezes dá errado. E para que você faça da forma certa, eu vou te ensinando aqui o que dá certo e o que dá errado comigo. Uma coisa importante é que quando você vê que sua planta está ficando feia ou que alguma coisa errada está acontecendo, você não deve se desesperar, porque muitas vezes há solução, tá? E a solução está em você observar. Observar o que está acontecendo com sua planta, observar o que foi, que mudança você fez com ela, que ela teve essa mudança brusca. Pode ser uma mudança boa também, né? Às vezes quando você troca de local, você dá mais claridade à sua planta e ela fica mais bonita. Mas pode ser também que você use algum tipo de adubo, você use algum tipo de terra, você use algum tipo de substrato, alguma coisa que faça com que ela fique feia. E aí, cabe a você observar o que está acontecendo com ela, tentar entender o que foi que você mexeu, o que mudou, para que você mesmo consiga solucionar o problema. Como eu digo sempre, não existe receita de bolo para a planta. É você dar as condições que ela precisa, as condições que geralmente ela tem na natureza, e é suficiente para que ela se desenvolva e fique bonita. E assim a gente vai concluindo aqui, terminando de fazer essa limpeza aqui no vaso, a retirada de toda essa terra. E eu estou reaproveitando os cacos de telha que eu usei para esse replantio agora. Pronto, tudo retirado, tá? Tudo retirado. Agora que eu já preparei o vaso para que a planta volte para ele, eu vou começar a fazer a limpeza aqui, na rosa do deserto, para que esse replantio aconteça, tá bom? Eu vou retirar, já fiz a limpeza dessa tesoura aqui, a esterilização. Então, vou começar a fazer esses cortes, tá? Rente, bem perto mesmo, da basezinha aqui, onde a planta se desenvolveu, tá? Então, olha. Olha só. A gente vai tirar todos os galhos, tá bom? Todos os galhos, bem na base mesmo, tá? Bem na basezinha onde ela está, olha só. Não tem a pena, tá bom? Sua rosa do deserto vai se desenvolver, vai ficar bonita, mas tem que ser um corte bem certeiro para que a planta não sofra ou permita a entrada de bactérias e fungos. Lembrando que a rosa do deserto é uma planta extremamente tóxica, então, evite o contato com os olhos, evite o contato de animais com essa planta, porque ela é bem tóxica, tá bom? E tenha cuidado também com o que você está usando para que você não tenha contato com isso depois, antes de fazer a limpeza ou a higienização. aqui eu já cortei todos os pedaços de galhos, tá? Como você pode perceber, a planta, ela está verde, ela ainda está verde, ela não está seca, não. Ela estava sendo obrigada a perder nutrientes para se manter viva, porque pelas raízes ela não estava se desenvolvendo bem por conta da substância que as pedrinhas soltaram no substrato, na terra. Uma coisa importante, quando você faz uma limpeza como essa, você precisa colocar canela. A canela é uma substância que vai fazer com que micro-organismos que venham a querer invadir a planta, que venham a querer entrar na planta, que eles não consigam, principalmente bactérias e fungos. Então a canela é um fungicida mais natural. Isso sendo feito, a gente passa para a próxima fase. No lugar de eu colocar a terra até aqui, eu vou colocar mais ou menos até aqui e deixar essa raiz à mostra. Por isso, eu vou retirar essas raízes mais fininhas que eu tenho aqui para que a planta não desenvolva raízes aqui e as raízes fiquem mais profundas. Essa limpeza que a gente está fazendo não é só uma questão de que a planta estava passando por esses problemas com as pedrinhas, E é necessário fazer tudo isso. Não é só por causa disso não, tá? É porque eu quero aproveitar esse momento que eu estou retirando minha planta do vaso para fazer uma limpeza nela, que é uma limpeza que a gente pode fazer anualmente. então anualmente você pode fazer isso que eu estou fazendo independente de sua planta estar bonita ou feia. Olha só como ficou. então eu tirei as raízes que estavam nessa partezinha aqui, aquelas raízes mais finas e mantive somente essas mais da parte de baixo. Tá vendo? Então agora eu vou colocar um pouco de canela tá? Porque aí vai ajudar a cicatrizar esses espaços onde eu retirei as raízes mais fininhas, tá? Pronto. Aqui está o caule da nossa rosa do deserto. Ela vai ficar mais ou menos vou deixar ela mais ou menos assim, ó pra que isso aqui fique à mostra, pra que fique bem bonito e que a planta quando vai crescendo se desenvolva bastante por aqui. Muita gente pergunta nossa, eu tenho pena de cortar a minha rosa do deserto, tenho pena de fazer a poda porque a poda ela é muito certeira, ela tira toda a beleza da planta. Mas olha, é importante a gente fazer essa poda anualmente porque é a possibilidade da sua planta além de desenvolver essa parte, ela engrossando essa parte, ela começar a nascer muito mais galhos do que aqueles que ela tinha antes. Então, para cada um pedaço desse que eu cortei, devem nascer duas, três ou quatro novos galhos. Então, imagine, se tem um aqui, deve nascer dois, três ou quatro aqui. Mas não é só aqui que vai nascer. Aqui vai nascer mais dois, três ou quatro, aqui vai nascer mais dois, três ou quatro e assim por diante. Então, sua planta tende a ficar cada vez mais bonita e mais cheia. Então, é necessário fazer essa poda anual. Aqui é uma poda anual que eu estou fazendo, mas emergencialmente eu estou tentando resolver o problema das pedrinhas que destruíram o meu solo e ao mesmo tempo destruíram a minha rosa do deserto em plena época de floração. Nesse vídeo você aprendeu que é importante tentar entender o problema que está prejudicando sua planta antes de ir atrás de qualquer solução. Vimos como fazer a poda dos galhos e das raízes. Na parte dois desse vídeo você vai aprender a preparar passo a passo a terra ideal para o replantio da sua rosa do deserto sem precisar comprar nada. O vídeo já está disponível e vai aparecer agora aqui na tela. É só clicar e assistir. O link também está disponível na descrição na parte de baixo desse vídeo. Aí, uma dica importante, se você não é inscrito no canal se inscreve, comenta, curte esse vídeo, compartilha que ele está sendo feito com muito amor para você. tá bom? Então, nos vemos na parte dois desse vídeo. Até já!